o 28º em Curitiba tem time bom não sei se eu dou um descanso para o Ronaldo para ele com tudo no próximo jogo não não tá bem fisicamente quem tá mal fisicamente o João Ribeiro pô joel e Renato Augusto contas não vai vai Paulinho de volta para o jogo vou dar um descanso para o Bertomir vou colocar o Rúmeus é o Piero o Dias colocar o Del Piero dias não chega desgastado entrou bem né Gostei desse Kring Alantraorez vive zoado em nunca consegue jogar mano sempre tá machucado já que ter também nem estreia ainda mas eu não vou ficar mexendo muito porque depois meu time fica perdidas em campo e imagem tô mal demais acho que eu vou negociar ele também vamos lá o Curitiba tem Bruno Lucas Claro Besqueranga Sérgio Manuel Denis William Farias Júnior Urso Robinho Everton Ribeiro Rafael Silva e Keirisson com eles tem Mário Matos Bennett Rúmeus Arbila Alizar Azul Paul Jol Paulinho João Ribeiro Renato Augusto Del Piero e Ronaldo 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 deixou a desejar no jogo passado hein o João for decidiu Bora e vamos lá e mais um jogo fora de casa hein se você não tomar cuidado a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo hein o que você não tem fiada de bola lá por Ronaldo eu não consegui não o João Ribeiro o Renato o defesaça ó jogadaça parabéns não é fácil perder um gol tão feito como esse olha ela lá dele 14 minutos de jogo sonhinho o Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar é bom ver time assim jogando pra frente jogando bonito por enquanto ah não consegui velho olha só que velho escapado no contra-ataque vai 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 que pode Renato Augusto vai Renato Augusto pedido ele é marcado o time trabalhar com o João Ribeiro o João Ribeiro não passou velho o João Ribeiro nossa se passa a bola pro Ronaldo e agora olha o contra-ataque eu fiz falta e aí e aí e aí o que mentiroso o mundo nossa quase um golaço legal o golaço ele tá com sorte hein tal do Bruno aí Recebeu e levantou a cabeça João Ribeiro Cadê o Renato Augusto? Não chegou? Que ótimo Boa bola Deixa eu colocar o Krim lá Está toda trancada a defesa Ninguém abre para receber essa bola Por que será? Puta, o Gumbels não Putz, já saiu o contra-ataque Vou colocar o Krim O Piro está jogando bem, mas não está conseguindo Ixi, não coloquei Onde vai o Dias então? Mais velocidade Vamos lá Vou preservar o cara, mas não vai dar não Nossa, golaço Que frango Tô com sorte, tô falando Frangasso, mano Que frango E olha que esse jogo Tomar frango o goleiro Raríssimo, hein? Ó Bola bateu no goleiro Bateu na trave Bateu nas costas dele e entrou Um a zero Vai rolar de novo o melão Um a zero Quando o time depende dele Ele não decepciona Nossa, não chegou Bateu no goleiro Bateu no goleiro Bateu na hora H, hein? A bola Bateu no goleiro Fala dois Dias Dias joga muito Entrou muito bem no jogo Isso é louco Ó Colosso 2 a zero Dias Amon Dias Técnico do Corinthians Jogava muito, hein? Deixa eu fechar o time aqui, pessoal Pra aguardar o Ronaldo e o Renato Augusto pro próximo jogo Fazer isso mesmo Tirar o Ronaldo Colocar o Anfor Pra joveiro e colocar o Nogueira Uma descansada Descansada Bateu bem Bateu bem Bateu bem Não teria como reverter uma diferença de três gols Acabar agora É a última modificação permitida para a equipe Uh Ele mesmo sabe que não está jogando bem Ele, toda a torcida, né? Quase mais um Até que foi legal na cabeçada Só que... Cachei o time, pessoal Estava em posição boa Tinha espaço Calma, tranquilidade Muito perto do meu vez Se Paul Joel joga, não é brincadeira Tá lá, Renato Gostei muito de estrela Você é maluco Cabeciou O goleiro defendeu Foi lá e chutou Ó Pô, foi decisivo também Cruzou Ó Meio de dois Esse era o Renato Augusto que a gente conhecia antigamente, né? 3x0, hein? E vem o atual Grismo por aí, hein, pessoal? Outros que acham que vai encaixar como uma luva no meu time Chumafo não vai pegar, não Espero que o São Paulo tenha perdido Romeu Zé entrou bem Ó Zagueiraço, né? Esse alemão aí É brincadeira Dias escolhido o melhor Jogou muito bem mesmo Entrou Voando 5 5 pontos ainda Vamos lá Enfrentar o Galo agora Mas eu joguei em casa agora, hein Finalmente Vou ver se eu já decido esse brasileiro hoje, pessoal O que é 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 A CIDADE NO BRASIL